De repente o céu tava lá Tinha uma energia no ar Eu não sei se fiz por merecer Sei que eu não queria te perder Sem dizer adeus, me sorriu Se virou pro mar, foi sutil Anotou no nariz o celular Já sabia que eu ia ligar Não deixou o sol me dizer Que a onda ia chegar Pra tirar de mim sem perceber Tudo que eu tinha de você Esperei a lua chegar E deixei a noite passar Só então eu pude adormecer Viajei no sonho pra te ver Gostei de ter você de vez Na minha vida Quero acordar Deixar a timidez Adormecida Quero te amar Depois voltar ao mar E ao mesmo céu com fé agradecer Por ter deixado o nosso amor rolar O amor é tudo que se pode ter Gostei de ter você de vez Gostoso Na minha vida Na minha vida Quero acordar Deixar a timidez Adormecida Quero te amar Depois voltar ao mar E ao mesmo céu com fé agradecer Por ter deixado o nosso amor rolar O amor é tudo que se pode ter Eu que nunca quis saber de nada Não saia das baladas Adorava a madrugada Decidi que é um momento De parar de vez com a sacanagem Embarcar nessa viagem De uma vez tomar coragem Te pedir em casamento Eu nunca imaginei em minha vida Que um dia eu seria homem de uma só mulher Quando você chegou tudo mudou Me apaixonei Agora você que tá em casa Vamos lá Amor, amor, amor Agora é sério Eu pus aliança no dedo Joga de lado pra cima Amor, amor, amor Meu coração é todo seu Não tenha medo Amor, amor, amor Agora é sério Eu pus aliança no dedo Amor, amor, amor Meu coração é todo seu Não tenha medo Amor, amor, amor Agora é sério, fiz aliança no dedo Amor, amor, amor Meu coração é todo seu Não tenha medo Conversação pra você desgrilar E pode acreditar Nem existe outra pessoa Você tem tudo que eu preciso, que eu mereço Nosso amor eu reconheço A bola da toa Pra que mexer esse time tá ganhando A gente tá se amando Tá tudo dando certo Sou todo seu, você também é toda minha A gente dorme de conchinha Cada vez mais perto Chega aí meu parceiro Você mora aqui dentro Será que não vê Que eu passei tanto tempo procurando você Nosso amor nunca pode calar Nesse beijo que eu vou te provar Tô de coração Tô de corpo e alma Tô nas suas mãos Fica bem meu bem Se acalma Tô de coração Tô de coração Tô de corpo e alma Tô nas suas mãos Fica bem meu bem Se acalma Tô de coração 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 Sentindo que o meu coração não vai suportar esse adeus Finge estar de bem com a vida quando vejo que alguém vai perguntar Onde está aquela que eu tanto desejo? Não consigo disfarçar e choro Ao saber que você não vai mais voltar Tá difícil ter que aceitar De saudade o meu corpo queima por lembrar você Tô pedindo de saudade De saudade o meu corpo queima por lembrar você Tô pedindo de saudade Que saudade o meu corpo queima por lembrar você Tô pedindo de saudade Que saudade o meu corpo queima por lembrar você Tô pedindo de saudade Hoje eu te vi Tô em dia com a minha saudade Não resisti Tenho que admitir a verdade Que sem você É tão ruim Não aguentei Amanhã pode ser diferente Mas hoje eu não sei Mesmo só eu te sinto presente É sempre assim É só te ver Só te ver Vem Que o meu coração bate forte Meu peito acelera Posso até te esquecer Mas não posso te ver Que já era Não consigo te ver Sem falar com você É loucura Até quando eu sei Mas em vez em você É voltura E o meu coração bate forte Meu peito acelera Posso até te esquecer Mas não posso te ver Que já era Não consigo te ver Sem falar com você É loucura Que loucura Até quando eu não sei Mas viver sem você É tortura É paixão queima pra valer Meu coração dispara ao te ver Sou mais eu Quando estou ao seu lado Já não me erro Se for sem você Nosso amor É da cor do pecado Nosso beijo É mais de prazer Tá em nós Tá no ar Tá na terra No mar Nas estrelas Nosso amor Viva em paz Mas você Se entenderá Tá em nós Tá no ar Tá na terra No mar Nas estrelas Nosso amor Viva em paz Mas você Se entenderá E o beijo Se ver Lalaia Lalaia E joga de um lado pro outro Lalaia 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 Que honra É É É Obrigado.